E aí E aí E aí E aí E aí E aí eles ali Nossa mano tem que ficar na beira da praia agora E aí E aí E aí E aí O caminhão tá lá no quadradão amarelo Aí não tem caminhão Nossa tá tendo um caminhão Tá indo aqui de lá pros contêiner Não tem Vou dar mais uma passada lá pelo contêiner Aqui pelo Por essa parte aqui ó Pois é eu tô achando isso estranho velho Ó que massa Eles ficam em cima de um Eles ficam em cima de um AZ Ah, mano, é impossível isso, a gente não ter tomado o tiro. Ah, eu vou pular. Deixa eu ir lá perto da prefeitura. Tá. Vou pular. Ó um caminhão ali, Helker, perto da torre, aqui, ó. Beleza, cheio. Ah, que bom. Agora tá vindo o tiro. Eu vou passar meio baixo pra cima. Ah, nem f*** eu não vou pular. Vai, 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 vai. Fui. Fui também. Bom, eu vou tentar tirar o hipócrita do tempo. É, Pro, só não garanto, senão vai ficar vivo. É. Helker, fica passando aqui, Helker, eles vão ficar atirando em você. Eu acho que eu vou colocar em cima do caminhão ainda. Ah, não vou cair. Ixi, tem um NPC, cai, eu vou aqui fora já. Perando de infield, ó. Ah, caramba. Ele tá vindo pra mim, velho. Como é que eu vou matar alguém? Ixi, já era, já era. Não, não. Então eu vou morrer. Já era, f*** que pariu. Tu vai morrer? Tomar esse tiro? Ah, cacete, tem muita... Tem muita gente aqui. Tenta no caminhão, pega as paradas e sai, tá ligado? E dá o aborto que tu vai lá pra caminhão. E aí? Vixi, eu morri já. Ué, vou dropar um troll aqui nesse campo aberto e vou atacar hoje com a pter luz, cara Eita, tu pulou de paraquedas Nossa, eu tô em cima do helicóptero É, aqui pra esquerda do helicóptero Peraí, tem um helicóptero em cima da gente Ah, um prago Tem um prago aqui em cima Caralho, tá movimentado aqui O cara tava muito longe do celeiro? Não, tá Não muito, não muito Mas tenta prestar atenção na explosão Eu tô vendo os cara com o carro Onde é que eles estão? Eles estão andando no meio do campo aberto e eu tô no meio da floresta Tem mais um cara correndo junto com ele O carro tá no campo aberto? Aham Ele agora tá indo lá pra cidade Tá indo lá pra cidade pelas árvores Tem um cara Tem um zumbi correndo atrás dele Ele tá perto do galpão quebrado Ele tá perto do galpão quebrado Ele tá bem no lado do celeiro Acho que ele parou no celeiro Eu não tô conseguindo ver No celeiro quebrado? Aham, o primeiro celeiro O galpão na frente que tá quebrado O que tem uma chaminé Aham Agora eu perdi ele de vista Tô ouvindo os tiros Mas não é em mim que eles estão atirando Eu ouvi aqui ó Matar O cara tá do meu lado velho Ele me viu Eu acho que ele me viu Cadê ele? O cara tá na minha frente Ah Ele desceu Fica atirando em mim Eu tô atirando nele Tô vendo realmente Tá vendo esse tiro Vou jogar o helicóptero lá Roubei o carro dele Roubei o carro dele O que você fez velho? 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 Matei o cara Ué, tem um aqui que pulou de paraquedas Foi eu Oxi velho Eu matei ele Tá doido? O Sousiste ali? É, foi eu que matei Ah tá Nossa, eu veio bem perto velho Isso Espera aí que eu tô indo te pegar Um carro Tem o Praga aqui ó Sobrevoando Tinha só um cara ali Uhum Tipo, ele parava o carro Ah, tô atirando em mim Tem alguém atirando em mim Ah Deixa eu lhe dar mãe Arma pesada? Aham Ele tá Tirando de De M16 Tenta sair daí Pegar o batonino Uhum Aí eu tento ir lá pegar as paradas É, eu fiquei perto do helicóptero já Ah então Tem que pegar as armas e dar um cumprir daí Pra ele Tipo, mas tem um cara no meio da floresta atirando aqui Eu não consegui ver Quer que eu volte e tente Tenta te pegar ele Ô Prodo, você tem que estar andando de lado, né? Como assim andando de lado? Eu tô com um carro Tem um cara correndo no meio do mato aqui Eu não Eu não Tô com um carro Eu vou tentar atropelar ele Eu vou tentar atropelar ele Atropelar ele Ah não Que dólar Eu só quebrei a cena dele, velho Ele tá atirando em mim Ah, mas vai com um carro e passa por cima dele Ah, o cara que você matou não tinha nada, Roca Aí pronto, eu matei ele com uma carota Caramba velho, tem mais alguém tirando em mim Eu não sei da onde Ó o cara pousando aqui Eu vou tentar pegar a arma dele Nossa velho, eu não sei da onde tá vindo o tiro Tão tirando em mim Tentei te proteger pelo menos Ah, eu achei o cara Ele tá correndo aqui, velho Onde é que tu tá aí? Nossa, me atingiu Tá small? Vou tentar sair com um carro aqui de novo Caramba velho, tá tenso Eu acho que tem umas três pessoas tirando em mim São vários três Roubei o L do cara Sério? O cara desceu pra atirar no plot Roubei o L dele Ah, eu vou sair daqui, velho Acho que tem muita gente, velho Vai trouxa, vai deixar o L em qualquer lugar Roubei o carro, você roubou ele Deixa eu ver o que tem no gear Tem nada Vou tacar em cima dele de novo se eu ver Eu tô andando aqui no campo aberto agora Com o carro Ah, que da hora, mano Mas os caras tinham arma? O que é? Nossa, que saco Eles tão no meio da floresta, no meio da cidade, acho que tem uns quatro cartilhos em mim, velho É muito estímulo Tu tá mais pro lado da cidade? Tá, eu tô te vendo passando de carro lá Tu tá passando com uma caminhonete, né? Uhum Uma arma em cima Mas você tá onde, velho? Pra tentar atirar nele Eu tô... Vem à direita, à direita Direita? Direita sua? A tua Uhum Eu tô indo só Tem um cara perto do celeiro Tem um cara perto do celeiro Do lado eu tô vendo Você tá... Você tá chegando em mim? Eu tô... Peraí que eu te perdi um pouco de vida Ah, então peraí, deixa eu voltar Sabe aquele celeiro que tem no final da rua? Ah, sei Ah, morreu o cara que tá aqui perto do celeiro Então, é... O cara com o G36 Ele já tava aqui dentro Tava atirando em mim também Aqui, ó Vem bem reta, hein Tá aí vendo? Quem tá perto do helicóptero? Tipo, você que tá correndo aqui Então... Ah, tá Eu tô bem na reta do... Do próprio Tão mirando em mim Ah, o foda é que a mira desse carro aqui é mó zoada, velho Tão subindo lá ainda Eles tão subindo a cidade? Sim Tão subindo aquelas arvezinha verde que tem atrás do... Aqui, bem essa aqui Aqui, ó Ali, 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 ó Ali, ali, ó Não tô vendo No meio Aqui, na... Putz Tava muito ruim de ver, cara Balança muito E tipo, eu não consigo colocar a mira em primeira pessoa, tá ligado? Uhum Nossa, os caras estão tirando de revólver Foge daí que eu tento pegar eles a pé melhor Uhum Ah, furaram meu pneu Furaram Que saco Saca o helicóptero meio desentendido Eu não tô vendo mais ele Pera aí Ah, não Eu entrei no carro Tiroca Tô... tô sentindo por causa de costas, velho Eles tavam bem tipo... Do lado da floresta Agora eles tavam indo da floresteira Um pouco mais pela parte de baixo Próxima a estrela Ainda pelo lado direito Tavam indo dessa aqui Outro estrela pelo fim da rua, tá certo? Sim Olha, eles tavam atirando, né? Porra, se... Ah, tem um carazinho, né? A gente fez um outro, né? Não, tá aqui A gente fez um outro, né? Incidente Não, tipo, pior que ele tá lagado, e tá vindo dois carinhinhos lá Ah, meu! Nossa! Você tacou o helicóptero, mas você me salvou, velho! Você me salvou, velho! Você me salvou, velho! Você me salvou, velho! Nossa, eu me salvou! Eu matei ele do jeito que tá indo! Eu sei vindo! Eu matei ele do jeito que tá indo! Tchau, tchau!